Hoje nos reunimos para explorar o terceiro fundamento essencial de uma vida edificada em Cristo, a Palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16, somos lembrados de que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para arredarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia não é apenas um livro comum, é a Palavra viva e ativa de Deus, revelando sua vontade para nossas vidas. É através dela que conhecemos mais sobre quem Ele é, seu caráter, seus propósitos e seu plano de salvação para a humanidade. A Palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação para nossas vidas. Ela nos ensina os princípios eternos da verdade e nos capacita a viver uma vida que honra a Deus em todas as áreas. Ao mergulharmos na Palavra de Deus regularmente, somos transformados pela renovação de nossa nossa mente, como nos exorta Romanos 12,2. Além disso, a Bíblia também nos corrige e nos redargue quando nos afastamos do caminho de Deus. Ela expõe nossos pecados, nos confronta com a verdade e nos chama ao arrependimento e a mudança de coração. A Palavra de Deus é como uma espada afiada que penetra o mais profundo do nosso ser, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4,12 Portanto, hoje, convido você a renovar seu compromisso com a Palavra de Deus, que possa te comprometer a mergulhar na Escritura regularmente, buscando orientação e sabedoria para a sua vida, que possa meditar na Palavra de dia e noite, como nos exorta Josué 1,8, para que haja prosperidade em tudo o que fizeres. Que a Palavra de Deus seja uma lâmpada para os seus pés e uma luz para o seu caminho, guiando-te em cada passo da jornada da vida. Que ela te fortaleça, console, corrija e te capacite a viver uma vida que glorifica a Deus em tudo. Que o Espírito Santo te conceda discernimento e compreensão enquanto estudar a Palavra de Deus, capacitando-te a aplicar seus ensinamentos em suas vidas diárias. Olha assim, Senhor, que a Tua Palavra habite ricamente em meu coração, transformando-me à imagem de Cristo, capacitando-me a cumprir Seu propósito para a minha vida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha os nossos corações e mentes, enquanto nos comprometemos a buscar a Deus por meio da Sua Palavra. Obrigado por existir.